Quando faz noite de lua e os casais e namorados Vão passando em plena rua a julgar lindas juras de amor sem ar Eu sozinho pelas ruas, quase louco de ansiedade Vou lembrando o nosso amor que acabou e deixou-me esta cruel saudade Que saudade, meu amor Vem, vem novamente me fazer feliz Vem aprender esta canção que eu fiz Inspirado em teu olhar, teu olhar, cor do ar Vem e saberás como eu te quero, ó flor Vem depressa que eu te espero, amor Para de novo te beijar Vem, vem novamente me fazer feliz Vem, vem novamente me fazer feliz Vem aprender esta canção que eu fiz Inspirado em teu olhar, teu olhar, cor do mar Vem e saberás como eu te quero, ó flor Vem, vem depressa que eu te espero, amor Para de novo te beijar Vem, vem novamente me fazer feliz Vem, vem novamente me fazer feliz Vem, vem novamente me fazer feliz